Olá amigos, daqui é o vosso youtuber preferido, obrigado, obrigado, espero que tenham trazido o protetor solar, porque hoje quero avançar um bocadinho na história e fazer o Seedlide para movimentar mais rápido na água, bora lá? Ok, vamos a isto, deixa eu ver lá o que é que eu tenho aqui, Copper Quartz, vou precisar de um bocadinho mais de Quartz se calhar. Ok, deixa eu ver as receitas que eu tenho. Ok, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ir ter com aquela malta ali do Lifepod que está danificado. Pelo caminho devo encontrar alguns wrecks e aí poderei encontrar algumas receitas, nomeadamente do Seedlide que eu ainda não tenho, que me vai permitir andar um bocadinho mais rápido. Já vou levar uns Bladderfish. Ah, não preciso. Olhar sempre para o fundo do mar para ver... Opa, isto é que... Não queria morrer aqui. Deixa eu ver se há recursos. Aqui, Metal Salvage. Eu acho que isto é um... Um Wreck, exatamente, provavelmente... Vamos ver se encontro aqui receitas... Salvage. Normalmente elas estão aqui dentro. Exatamente. Olha. Nem de propósito. Ah, não é isto. É o 3. Falta-me uma. Agora, quando encontrar o segundo pedaço ganho a receita. E já posso fazer. Olha, sal. Desinfetar a água. Uns bumerangos. Oh, boa. Titânio. Porquê não é ser titânio? Não sei que... Popper, boa. Popper não quer demais. Mais tarde vou precisar de... Bastante. Ok, isto está-me a dizer que... A Aurora vai... Vai reventar daqui a dois minutos. Daqui a... Não sei quantas horas. O que vai acontecer é que... Vão ser danificados os... Os sistemas de contenção de energia. E vai haver uma zona do mapa à volta da Aurora. Vai estar cheia de radiação. O que nós vamos ter que fazer. Eventualmente. É... Construir. É fazer um fato anti-radiação. Não. Isto se eu... Beacon. Ok. Isto é importante para marcar. Para marcar umas zonas de interesse. Que eu depois quero voltar. O que eu estava a dizer é que... Vou ter que fazer um fato anti-radiação. Para entrar dentro da Aurora. Corrigir os problemas... Problemas de radiação. Vão selar as cenas todas. Para deixar de haver radiação. Olha que eu acho que é um pedaço de Seaglide. Ok. Top. Deixa eu ver o que é que é preciso para fazer. Isto está tudo novo. Outro. Advanced wiring kit. Seaglide. Battery lubricant. Copper wire. Fixe. Tenho que ir buscar umas sementes. Mas em princípio. Agora vou lá buscar. A ver se são superviventes. Tentar não morrer para este bicho. Vou já colher estas sementes para fazer o lubrificante. Eu acho que uma dá para fazer o lubrificante. Exatamente. Exatamente. E está aqui. A ver se há aqui recursos que eu... Que me esqueci de apanhar ou não. Não. Ou então. Eu não vejo. Sou um bocadinho de chagueta. Sal. Seaglide. Ok. A história já me... A história estava a me levar. Claramente. Para ter o Seaglide o mais rápido possível. Mesmo que eu não... Ok. Vou apanhar-se muito sal. Depois. Mais tarde isto vai se deixar de ser preocupação. Mas. Para já. Como a água não se estraga. Vale a pena armazenar o máximo. O máximo possível. Não ter... Não ter surpresas. Portanto isto basicamente vai ter um... Um PDA-zito lá dentro. Que me vai poder... Open data box. Compass. Ok. Eu vou fazer isto para ter uma bússola lá dentro. Ok. Logo. Você realmente acha que vai levar dois de nós? Se não dá para usar, eu acho que não aqui mais nada. Se não dá para usar, eu acho que não aqui mais nada. Você acha que há algo lá dentro que é mais rápido? Ah, claro. E isso é assumir que não vai levar três metros do POD. Você está calmo sobre isto? Estou vendo o problema de engenharia. Se eu parar de ver as matas... Estou terrifício. O que é isto para já até parece que... As cenas estavam a correr bem para eles. E eles vão ter ido explorar qualquer coisa. Mas eu também não sei bem a história porque isso... Sinceramente não me interessa muito. Um momento. Pausa. Ok. Voltei. Uma cena engraçada destes gajos é que eles pegam em metal. Portanto, eu não querendo arriscar morrer, vou armar-me aqui em parvo. Vou deixar aqui o metal. Ver se ele é atraído. E eles quando levantam o metal deixam os dentes. Não. Ele não está a ser atraído. Eu também não me apeteço. Oi? Não. Ele não está a ser atraído. Eu depois quando precisar dos dentes. Eu vou lá. Agora vou voltar para o life pod. Já exploramos mais um bocadito. Está aqui outro rack. Isto que ainda tenho espaço no inventário para ir lá. Não. Nem por isso. No meio de agosto. Opa. 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 Iáááááááá. Fui a comer os peepers. No meio de agosto. Eu não queria muito morrer aqui. Pah, estou rodeadito. Defendendo aumentos de valores sejam mais escutados na água. Performing a self scan asidades... Instituto servem as pessoas... Vou fazer o self scan e provavelmente aqui já vou estar ok aqui só detecta as bactérias mas eu mais tarde não eu não vou spoiler não vou spoiler apesar de já ter spoilado eu não vou spoiler mais Ok já tenho as cenas para fazer o lubrificante Espero não precisar de mais ok vou tirar isto para andar mais rápido Acho que tem energia Para bem Equipment Seagled não é aqui Será que eu tenho que fazer a cena das máquinas já? Não Ele deixa-me fazer Seagled Tools Não Se calhar vou ter que fazer a cena dos veículos primeiro que é onde eu faço Pois é Seagled não está aqui Ah está aqui Seagled ok Portanto bateria copper wire lubrificante Vou pôr titanio a fazer O lubrificante Cozinhar os peixitos Ah bom O filter de water Depois vou deixar no life pod que o life pod é o meu centro da sobrevivência Aqui Vou já beber a água Vou já beber a água Já vou beber esta também Então Eu vou precisar de bateria Isto acho que precisa de cobre Copper wire está aqui Lubrificante Bateria já tenho Copper wire falta uma bateria E a bateria é Seed mushroom copper wire Certo é que eu acho que tenho aqui Já sou uma pessoa prevenida Vou já tirar também o Table coral Não Table coral Acho que é este Coral tube E vou fazer já Bleach Para depois fazer a água Fazer titanio Fazer titanio Titanio Eventualmente eu vou ter que Vou precisar de fazer titanio mais Mas para já Mas para já Ok Bateria Seaglide Aqui está O infectio Claro Eu vou por isto no 2 Ok Ok Dois Fixo 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 imenso, vou pôr a fazer a água vou fazer mais alguns alguns cofres alguns cacifres e depois quando tiver a base organiza isto tudo então eu queria mais agora vou apanhar uma data de comida para comer vai dois ou três peixitos vou apanhar cenas para fazer água e vou apanhar o que vou apanhar? já é de noite parece que tenho uma mensagem no rádio mas eu quero apanhar isto não, é table coral que eu não sei onde é que está table coral vem, vem para mim ai, 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 ai já estou levando a boca este gajo corre ainda vou morrer com isto acho que guarda-se fixe guarda-se oi, até logo copra fixe oi oi a moto toda a gente me quer matar nossa tudo o que me és quer me matar e eu ainda estou na parte segura havia aqui um exatamente led nice gold silver oh é só pedir a minha ideia na verdade era ter ido buscar ter ido buscar outras cenas nomeadamente corais peixe para comer está aqui um coral peixe para comer os gachos são rápidos meu realmente sempre me disseram para não comer fast food não, os peepers não isto é para fazer a água oi, 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 oi ah, já tenho sigo lá e depois é posso correr mais rápido onde é que eles vieram eu queria os corais estão aqui dois três quatro cinco já está fixe assim que ainda cá eventualmente quando eu tiver uma faca termo termo ou qualquer coisa vou poder cozinhar vou poder cozinhar os peixes logo antes quando os apanhar que é muito engraçado e muito útil também acho que vou ter que subir depois de apanhar este morango ok agora vou fazer água já tenho o Seaglide vou fazer água vou cozinhar uns peixes comer melhor preciso de mais alguns não também não não se podem estragar já passei como é que isto depois tem bateria neste momento está a 98 mas tirar o sal não e se calhar vou fazer já o airing kit com o silver que eu tenho e quiçá faça já a bússola que me vai já ajudar ok a aurora já reventou peraí que eu quero ver isto que fixe meu parece mesmo toooooop epá está muito engraçado tipo não há pedaços a voar pelo ar nem nada depois este barulhinho este este grainy do ok ouvir a mensagem de rádio ativo é o leviathan aqui estou a cozinhar para comer aqui estou a cozinhar para comer esta água toda tirar o med kit já está feito e já me adicionaram coordenadas também water desinfected water é que cada lexivia dá duas de água é bastante estou a focar com o de 100 tools ok eu vou fazer vou fazer vou fazer o o que eu eventualmente vou ter que fazer é radiation suit and fiber mesh se calhar vou já apanhar as cenas que é das script finds vou fazer a bússola vou fazer a bússola que também não é difícil vou deixar aqui a água vou fazer o titanio esta é a cena da sobrevivência mas eu vou a minha base e depois eu já estive a pensar e eu se calhar não vou fazer a base ali naquele buraco apesar de ser bastante bom se calhar vou procurar uma uma cena de onde há de erupção vulcânica para eu conseguir explorar a energia termoelétrica portanto eu vou pegar no silver que eu tenho aqui fazer um wiring kit pegar no copper também acho que é copper wire né aqui há copper wire fazer o compasso fazer aí a bússola assim já sei mais ou menos não vai estar aqui ok deixar isto tudo já tenho o sea glide e agora vou tentar salvar pessoas vou para as coordenadas que os gajos me deram porque eu não sei onde é que são oh hit area ok é isto mesmo que eu vou querer explorar ok e tem aqui stranded near a cave system and under attack será que é isto da montanha não isto anda muito mais rápido vou ter é que ter atenção para não perder aqui oportunidades de fazer gather as cenas normalmente estou a perder aqui vamos afastar um bocadito copper bom se calhar vou 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 fazer vou aqui para cima disto e vou tentar ver vou tentar aumentar o o field of vision general field of view meter a 90 então subnautica tem field of view e o fortnite não vê-se tudo man tão bom meu tão bom vou cortar aqui umas creep finds para fazer fiber mesh para fazer fiber mesh para fazer fiber mesh se calhar vou reduzir um bocadinho a qualidade por v5 mais e mais e e e e a e e e e e e e e e Então... Copper... Isto... uma pessoa parece que não está a seguir a história Mas depois, se eu vou seguir a história e não aproveito estas oportunidades de apanhar recursos Depois vai ser muito mais difícil para mim Portanto... Se estiver a ser muito aborrecido Digam aí nos comentários Acho que isto também me tira dano Portanto... Fui apanhado por esta cena E esta cena... Atrai-me para lá... E mata-me... E dá-me um danosito que não é... Mas tipo... Quando uma pessoa está... Ah eu tenho o Seaglide Já não estou habituado Tipo isto leva-me... Hipnotiza-me, leva-me para lá E... E dá-me um toquezinho E dá-me um toque thì... Eu... Por este andar... Vou voltar a... Ai 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 ai... Não vou levar o Metal Salvage São muito difíceis de ver aqueles peixitos Bem, eu acho que já explorei grande parte Não, está aqui mais mocena Silver, bom, bom, bom Isto, oh, vehicle bay, nice Está-se a borrar todo é que o framerate Se calhar vou reduzir o field of view Ou um bocadinho os gráficos Ok, já estou um bocadinho longe do... O meu life pod Ah, isto dá para fazer Acho que já visitei estes dois Mas não tenho a certeza Estes dois, acho eu Oh, isto acho que é do Simoth Bem, o Simoth é o próximo upgrade de veículos Que vai me permitir respirar lá dentro e tudo Life pod 17 Não, não é este Não, não é este Não, não é este É o dia do crash Não sei o que o diabo aconteceu Eu estou preocupado e não vou para fora Há sombras na água Under a hatch Mas eu não posso dizer se eles são roxas ou aliens E há uma caixinha estranha Lá no arroa O aurora estava carregando tudo que precisava para construir A base gate Mobile vehicle bays Bioreactores Propulsion cannons Tem um cinema Há um 0G gym Meu café Eu não entendo como estamos aqui agora Não sei por que ninguém está vindo para mim Desculpa, deixa Ah, pois é Aí quando eu vou abaixo dos não sei quantos São reginaldos? Deixa eu ver Não, biters Ok Já arranjava o que é Pronto, não é? Quem diria? 90 metros Ok, deve ser isto Opa Isto é mais fundo Uma pessoa pensa que isto é Aqui Agora, ele tinha falado há bocado de Canhões de propulsão Portanto, eu suponho que esteja aqui perto Deixa eu ver O que é isto? Suponho que esteja aqui perto As cenas de propulsão Mas Oh Está ali uma borbulhita Laser cutter Fiche Top Não queria que este gajo me matasse E como que eu não quero a coisa Silver, valeu a pena Worth it? Oi, oi, oi Este gajo está maluco atrás de mim Gold Top Eu acho que vou voltar já Mas é Ah Ali está um depósito que depois Eu posso minar quando Quando tiver O meu pronto suit Ok, acho que vou voltar para o Para a cena Se calhar até dou aqui uma Uma curvazinha à esquerda E ainda exploro Ainda mais A ver se há A ver se há algum Aquela entrada que eles estavam a dizer Provavelmente era uma entrada para um bioma qualquer Que tem Que é tipo um mundo diferente Qualquer Mas eu não sei qual é Aqueles são bué e eu não percebo nada disso Mas eu só Logo Vamos descobrir Acho que tem isto cheio Acho Ok O que é que fiz? Top Sigo lá Ah já tenho Só vai mudar a titânio Acho Ah mas eu Já que Já que tenho espaço Yeah Oi, oi, oi Foz Já nisso né Custo Ok Depois tenho que voltar para trás E venho buscar Fibromesh Para fazer o Radiation Suit 30 segundos Eu vou chegar Vou depositar esta Esta tralha toda Buscar cenas Para fazer Dois Fibromesh Buscar cenas Ai é dois Oh diabo Então tenho que ir buscar mais Dois Fibromesh Radiation Suit Se calhar queria fazer também o Rebreeder Oh fiz mais Fibermash Se apanho os peixinhos no caminho sem ser os Peepers Porque esses são sagrados Isto está para comer? Não Caraca anda cá Caraca 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 Mensagem do Rádio Esse é Avery Quinn, do trânsito Sundean. Aurora, você lê? Pronto. Nada mas vaciões. Esses avanços de Altera. Eles moram baixo em engenharia, enviando um SOS. Você oferece ajuda? Eles não pegam. Aurora, eu estou fora do lado lado do sistema. Vai levar mais de uma semana para chegar à sua posição. Você ainda precisará nossa assistência? Pronto. Eu vou tentar eles novamente. O carter vai nos dar a nossa crença para o Altera. Vamos ver o que os scans de longa-ranger estão pegando no meio do tempo. Gosto. A radiação também é Também tem um capacete Se calhar não gostava de fazer isto Ah, 120 Vou tirar a água Não Tirar o medkit também Deixá-lo aqui Deixar o rebreader aqui Deixar a tralha toda E Siga para Algures Vou explorar aqui Um bocadinho mais para ali Beacon Boa Nice, Seamoth Ok, falta mais uma Vou andar a explorar aqui Estou à procura de um Seamoth E à procura de Do Mobile Vehicle Bay Para conseguir fazer Seamoth Estou preparado para dropar estas Estas cenas se precisar Ou o Sal Ou o Sal Vou andar aqui a procurar LED LED O Diabo Eu se calhar como isto é hardcore Quando eu estiver nos momentos mais difíceis De isto Vou ter uma câmera de oxigênio suplente Só para Só para o caso Para nunca precisar Creature Egg Não, não quero Andar aqui em Cobar Ver se encontro aqui dos troços Não posso passar dos 100 metros Passar dos 100 metros Oxigênio Deficiência Decreased Oi Aí está Mas eu só posso fazer com o vehicle bay Acho que eu Ou não Deixa eu ver Preciso do vehicle bay E aquilo é bastante caro Em termos de Ok Tenho aqui dois wrecks Ah mas isto é grande Preciso do laser cutter Para o Para o explorar Mas talvez tenha o mais pequeno Se calhar vou explorar Ela à volta Quer dizer Normalmente tem sempre uma entrada Zita Deixa eu lá ver Bioreactor Seamoth Já tenho Seamoth Já tenho Se calhar vou fazer o Estas plantas Estas plantas Estas plantas Doem-me Ainda não preciso de oxigênio Jesus Que susto Já começa a tremer Oh laser cutter Ah é se falta mais uma Isto vai ser fixo para onde é Para entrar nas portas Ok Estão mortinho por ter o simod Para poder respirar Dentro dele Isto é que não Isto é que não Acho que dá para entrar aqui por baixo Será Metal salvage Metal salvage Out É isto Só que eu não me quero perder aqui Out Tem aqui uma saída Portanto preciso do Não não é para aqui Água O signo Dá para abrir isto E começa a música assustadora Vou respirar Será que tinha ali alguma coisa ao fundo Vou respirar e depois Explorar isto Já estou todo arrepiado Peraí Não se vê Não se vê Começa aquela música E uma pessoa começa logo a tremer Aqui Exatamente Ok Isto já precisa do laser cutter Acho que aquilo é um vaso Dá para fazer scan Ah Bench New blueprint Acquired Blend shelf Ok Mobile vehicle bay Composite plant pot Propulsion cannon Laser cutter Laser cutter E agora só Só vou dar isto por explorado Agora tenho que vir aqui com o laser cutter Vou voltar à base Porque tenho O Tenho que ouvir o rádio E podemos ver os riffbacks Não são agressivos Felizmente Mas são mesmo bonitos E têm tipo um habitat por cima deles São incríveis Assim Não são agressivos Mais uma vez Espero eu Não sei bem o que é isto Em caso de duvida É melhor não mexer Tenho uma quantidade considerável de materiais Fazer mais um locker Fazer mais um locker E vou beber água E agora provavelmente Vocês devem estar tão curiosos como eu Para saber o que é que Qual é a mensagem que está ali no rádio Mas eu vou deixar-vos em suspense Até o próximo episódio Até lá Espero que mantenham a pele hidratada Porque este sal é tramado E vemos-nos no próximo sábado À mesma hora I don't like